Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A Justiça liberou uma conversa telefônica entre o prefeito de Santa Isabel do Rio Negro e o filho dele sobre a movimentação financeira no esquema de desvio de verbas públicas. As informações com a repórter Priscila Gama. Pois é, Marcela, a ligação grampeada pela Justiça mostra uma conversa entre o prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, Mariolino Oliveira, do PDT, e o filho dele, Mariolino Júnior, que trabalhava como contador da Prefeitura. Eles conversam sobre a transferência de dinheiro para a conta bancária e também sobre a venda de um imóvel. Vamos ouvir. Já acabou o pedido, né? Já, já. Olha, vai dar um dinheiro meu aí, eu fiz só, eu tenho dois mil de saldo só para o queijo. Ah, porque ele tem que ver o que foi que foi que foi lá, ele saiu. Só tinha que ser da casa para achar lá. Vê se consegue vender essa casa do Farak, pô. Ah, tá bom. Essa casa aí vale uma medra, uma medra dos 800 mil reais. Será que ninguém consegue com 700 nada, pô? Ah, porque eles já estão por correto, por correto a outra. O prefeito, a esposa dele, o filho e a Nora, além de três secretários e um taxista, eram integrantes de um esquema criminoso que desviou mais de 10 milhões de reais dos cofres municipais da Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro, no interior do estado. Quatro deles foram ouvidos hoje pela manhã na sede do Ministério Público Estadual. Durante a tarde, outros quatro continuaram com os depoimentos. A defesa de um deles entrou com o pedido de colaboração premiada, mas isso ainda deve ser analisado pela Justiça. Depois de serem ouvidos, eles devem permanecer presos. O prefeito e o secretário de Finanças, no comando de policiamento especializado no Dom Pedro, as mulheres foram encaminhadas ao Centro de Detenção Provisória Feminino e os homens para o CDP masculino na BR-174. Eu volto com você no estúdio, Marcela. O câncer de colo de útero é o que mais mata aqui no Amazonas. E para prevenir a doença, hoje uma ação foi realizada no Santo Antônio, Zona Oeste da capital. O exame preventivo deve ser feito pelas mulheres anualmente a partir dos 25 anos. E para ajudar no combate a doenças graves como o câncer, uma ação realiza exames gratuitos. E ainda muitas mulheres vêm morrendo ou sofrendo as sequelas de um câncer avançado, onde poderíamos já ter essa situação controlada. O câncer de colo de útero ainda é o de maior incidência na região norte. E quanto mais rápido for o diagnóstico, maiores são as chances de cura. Buscando, fazendo essa busca ativa, esse rastreamento, para essas pacientes virem precocemente e realmente não desenvolver o câncer de colo de útero. Dona Dianira sabe que na melhor idade é importante estar com tudo em dia. Na nossa idade, a gente diz, ah, estou velha, mas a gente tem que fazer, né? Porque às vezes a gente não sabe, tem uma doença, a gente nem sabe, né? Depois de pegar o resultado, a Maria ficou mais aliviada. A doutora disse que está tudo bem, graças a Deus. A ação vai até o dia 17 de junho. Os exames são feitos com o dia marcado e o agendamento é feito na sede da Universidade Aberta da Terceira Idade, o NAT, no Santo Antônio. E hoje foi mais uma entrega dos prêmios mensais da campanha Nota Fiscal Amazonense. O valor da premiação dessa nona edição foi de 168 mil reais. Quem não queria receber 30 mil reais só porque pediu para incluir o CPF na nota fiscal de algum produto? Pois é, este músico aderiu à campanha e ganhou. Vou sossegar um pouquinho, pensar em trabalhar em cima desse dinheiro para a prol de minha família, na educação das minhas filhas. Além do Vanderlei, mais nove consumidores e dez entidades sociais levaram 168 mil reais da nota fiscal amazonense. Estamos apenas com nove meses de campanha e a campanha já surtiu efeito. A participação popular é maciça, mas queremos mais. Ninguém admite, por exemplo, em tempos de hoje, por exemplo, você perceber algum funcionário público com medo de colocar o CPF na nota. A Casa da Criança atende 130 meninos e meninas carentes. E esses 12 mil reais vieram em uma boa hora. Esse dinheiro vai ajudar muito na modalidade de reforma da nossa casa, da parte elétrica. Então, a gente está juntando valores para poder fazer a reforma da parte elétrica da casa. Até agora, a campanha da Cefaz já recebeu mais de 19 milhões de notas fiscais com o CPF. Quem ainda não participou, é só acessar o site da Secretaria e fazer o cadastro. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em Tempo, impresso direto da redação com o repórter Luiz Henrique Oliveira. Boa noite, Marcela. Em política, o resultado do pedido de impeachment da presidente Dilma deve ser anunciado ainda hoje. Se o Senado Federal confirmar o afastamento da presidente, Dilma ficará fora do governo por 180 dias e quem assume é o vice-presidente Michel Temer. Em dia a dia, um mês após o Sinetran anunciar o reajuste da tarifa de ônibus em Manaus, o aumento de 3 para 3,55 segue indefinido. A Prefeitura, Câmara Municipal e órgãos do consumidor lutam na justiça para que o novo valor não seja cobrado. Ainda em dia a dia, a Polícia Civil apresentou hoje uma quadrilha formada por sete integrantes suspeitos de tentar roubar uma faculdade de odontologia no centro de Manaus. O bando sabia que no local havia 32 mil reais referentes ao aluguel do prédio. As informações foram facilitadas por dois funcionários. Estas e outras notícias você confere amanhã no seu Jornal Amazonas no Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.